Quando você sofre uma interrupção, os estudiosos dizem que você demora em média de 23 até 25, 26, 27 minutos pra recuperar a atenção. Então se entrar alguém aqui na sala e eu não souber lidar com isso, se eu deixar a pessoa entrar, vai 23, 24, 25 minutos até a gente retornar. Ou então se eu simplesmente me distrair no Facebook, se eu estou estudando e de repente me dá Ah, deixa eu ver aquele negócio no Facebook. Pronto, pra você retornar vai pelo menos 23, 24, 25, 26, 27 minutos. É muito tempo, é quase um período bom de estudo. Se você assistiu as minhas aulas sobre horário de estudo, você me ouviu falando da Serial Position Effects, você me ouviu falando da Pomodoro Technique, aquela técnica de você gastar 25 minutos estudando, descansando 5, depois 25, descansa 5. Então, se você ficou 25 minutos distraído, era justamente o tempo que você tinha que ficar estudando. Então, depois que você é distraído, depois que você sofre uma interrupção, essa é a média de tempo que as pessoas levam pra retornar ao seu ponto de partida. Então nós temos interrupções externas, que são aquelas geralmente interrupções que não dependem de nós. São barulhos, são pessoas que nos chamam, telefones que tocam. Às vezes a falta de um material de estudo, eu tô aqui estudando, puxa vida, cadê meu óculos? Cadê minha caneta? Cadê meu caderno? Às vezes um local inadequado de estudo, o local não é legal, tá muito calor, tá muito frio. Aí você levanta pra arrumar o ventilador, ou então levanta pra pegar um cobertor. Por favor, nessa brincadeira já se foram vários minutos e você se distraiu, você se distraiu. Isso acontece com todo mundo, tá bom? É por isso que nós falamos no nosso curso que você precisa organizar o seu local de estudo, organizar o seu material de estudo, organizar o seu tempo de estudo. Então, aqui eu coloquei essa nota interessante. Quando o telefone foi inventado, era comum que a pessoa desse um cartão pra outra pessoa com o número do telefone, tá bom? E nesse cartão estava o horário em que a pessoa poderia ligar pra gente. Então, olha, aqui tá meu cartão com o telefone, você pode me ligar das duas às três da tarde. Isso é impensável hoje. A pessoa te manda mensagem no Twitter, te manda mensagem no Messenger, te manda mensagem no WhatsApp. Eu não tenho nada contra isso, eu uso isso tudo, eu uso isso tudo. Mas eu tento ao máximo não deixar que as pessoas entrem na minha agenda pra que o meu horário, o meu dia não fique interrompido e fique improdutivo. Um dia cheio de interrupções, com certeza é um dia improdutivo. E se o seu estudo está sendo interrompido toda hora, o seu estudo está sendo improdutivo. E você está se esforçando muito pra aprender pouco. Agora nós vamos para as interrupções internas. Então, uma coisa é aquela interrupção de alguém que bate aqui na porta agora enquanto eu estou estudando. Outra coisa é a ansiedade, é o medo, que às vezes eu sinto. Ah, eu estou estudando aqui e de repente me bate um medo de ser reprovado naquela matéria e eu fico aqui fantasiando com o que vai acontecer de ruim comigo se eu não for aprovado. Depois, a aversão a certas matérias. Então, às vezes eu não gosto de matemática, então eu vou estudar matemática agora. Ah, é matemática agora. Aí eu fico enrolando, fico enrolando e já se passaram 20, 25, 30 minutos só pra eu entrar na matéria pela qual eu tenho uma certa aversão. Então, às vezes eu tenho um pouco de autoestima, me sinto incapaz, às vezes é o sono, às vezes é a falta de condicionamento físico. Pra eu aguentar ficar aqui nessa cadeira aqui, sei lá quanto tempo, eu tenho que ter condicionamento físico. Se eu tiver com o meu corpo todo muito relaxado, com a minha musculatura flácida, vai ser muito difícil ficar numa cadeira estudando por 30, 40, 50 minutos. Eu vou começar a sentir dor. Se você tiver a melhor cadeira do mundo, não adianta se você tiver com a sua musculatura flácida, se você não tiver com a sua musculatura um pouco mais rígida, você vai ficar aqui meia hora e vai ficar incomodado. Então, isso significa que você também tem que fazer um pouco de exercício físico até pra você conseguir ficar sentado mais tempo. Então, sentimentos irracionais e fantasiosos que devem ser combatidos da mesma forma, usando a imaginação e a fantasia. A gente vai entrar nisso daqui a pouco. Então, de repente, você teve uma fantasia ruim, sei lá, porque você está com medo de ser reprovado no Enem, está com medo de ser reprovado no concurso. Essa fantasia ruim te gera um sentimento ruim, te gera um sentimento negativo e faz com que você se distraia. Agora, veja só, o que aconteceu com você foi algo mental, algo puramente mental no pano da fantasia. Então, como você vai combater isso? Da mesma forma, da mesma forma. Você vai tomar consciência disso e criar um pensamento positivo, vai fantasiar positivamente. O exercício pra você combater esse tipo de fantasia negativa já vai estar aqui na nossa parte prática, que é pra onde nós vamos agora. Agora, ok? Então, agora nós vamos começar com as dicas e as orientações que vão ajudá-lo a manter a concentração e o foco. Eu já falei sobre isso aqui, isso aqui é muito grave, isso aqui tem que ser dito novamente. Estudo e TV não combinam. Quem estuda vendo TV está desestimulado e busca na TV algum estímulo para o estudo. Então, eu já falei da televisão, já falei do televisor nos nossos vídeos anteriores. A questão é que agora eu estou explicando a razão disso. Quando você precisa estudar vendo TV, é porque você precisa de um pouco mais de adrenalina. Você precisa de um pouco mais de estímulo. Estímulo esse que o seu estudo não está te dando. Então, como você precisa de mais estímulo, você liga a televisão. Só que quando você liga a televisão pra ficar um pouco mais estimulado, a sua atenção creque. A sua atenção quebra. A sua atenção rompe. Então, meu amigo, desligue a televisão. Desligue o televisor, tá bom? Desligue. O que você faz? Coloque um aviso indicando até que horas você irá assistir a TV. Se você quer, de fato, assistir televisão, então coloque um aviso. Olha, eu vou assistir até, sei lá, mais 10 minutos. Até acabar esse programa. E depois você vai e estuda. Faça uma coisa e depois a outra. Não adianta você fazer as duas coisas juntas. Porque a sua atenção está dividida e a sua aprendizagem, ela vai ficar prejudicada. O conteúdo da nossa televisão não acrescenta nada. É pura perda de tempo, a sua aprendizagem fica muito prejudicada e ela só te atrapalha. Eu sei que isso aqui é óbvio, mas é o óbvio, é o óbvio ululante, como dizem, né? É o óbvio ululante, é o óbvio, assim, exagerado, mas que precisa ser dito, porque tem muita gente, muita gente, muita gente que estuda vendo televisão. E isso não adianta, isso não adianta. Então desligue de preferência, nunca mais liga a televisão. Esqueça, esqueça essa forma de estudar, porque isso não funciona. A Academia Americana de Pediatria recomenda que crianças até 2 anos não assistam TV. Quanto mais tempo de exposição à TV, menores são as notas escolares das nossas crianças e menor será a sua capacidade de concentração no futuro. Por quê? De novo, porque ela fica viciada naqueles estímulos da televisão. E lá na frente, ela estará viciada nesses estímulos e não vai conseguir estudar. Se você estiver muito desanimado, muito desanimado, faça alguma coisa que possa agitá-lo um pouco mais. Faça um intervalo energético, uma pausa energética. Você pode fazer algumas abdominais, você pode fazer algumas flexões de braço, você pode dar uns pulos, você pode se mexer, alguma coisa que, enfim, deixe o seu corpo um pouquinho mais agitado. Você pode ouvir uma música mais agitada. Não durante o estudo, antes do estudo. Antes do estudo, você tenta ficar um pouco mais agitado. Pra quê? Pra que a sua carga de adrenalina aumente um pouquinho mais e você entre no estudo um pouco mais focado. Então a ideia aqui é que você consiga estudar fazendo intervalos que te conduzam para a sua zona de foco. Se você está desanimado, você tem que fazer um intervalo um pouco mais agitado. Se você está muito agitado, você tem que fazer um intervalo um pouco mais calmo. Quem sabe fazer uma meditação, um exercício de respiração profunda. Então, o que vai te ajudar a entrar na zona de foco é o intervalo que você faz antes do seu próximo período de estudo. Por isso que é importante você ter aquela sacada de perceber em que grau da escala você se encontra. Muito desanimado? Então, tenta fazer um intervalo que vai deixá-lo um pouco mais agitado. Muito agitado? Tenta fazer um intervalo que vai deixar você um pouco mais calmo. Tenha por perto algum alimento ou bebida saudável. Isso evita que você saia para comer ou beber. E isso torna o seu estudo um pouco mais agradável. A questão de ter um copo d'água, de ter um alimento, um suco, faz com que você não se distraia. De repente bate a fome, bate a sede, você não precisa sair para se distrair. Porque pode ser que você saia para pegar um copo d'água, saia para comer alguma coisa. E o que acontece? Você simplesmente demora mais 25 minutos para retornar. Então, deixe perto de você alguma coisa que possa ajudá-lo a não sair sem qualquer motivo. Frutas picadas, pipoca, algum estímulo sensorial leve que torne o seu momento de estudo um pouco mais agradável. Está vendo o celular ali? Tem o celular, mas ele está desligado, hein? O celular tem que estar desligado. Apertar uma bola de borracha. Isso é interessante também, porque se você estiver muito agitado, isso aqui pode te acalmar. Tá bom? Então, são pequenos estímulos que você coloca dentro do seu período de estudo. Para quê? Para tentar fazer com que você venha para o momento adequado da sua escala de excitação. Faça anotações daquilo que você está estudando ou de alguma coisa que você lembrou durante o estudo. Se você estuda fazendo anotações, isso é bom, porque a anotação, a exigência da anotação, deixa você mais concentrado naturalmente. É impossível você estar estudando e anotando alguma coisa sem que você tenha um mínimo de atenção para escrever ou para elaborar aquilo que você vai escrever. Então, fazer anotações da aula ou fazer anotações da sua leitura ajuda na sua concentração. E depois também, você pode fazer anotações não a respeito do estudo, mas a respeito de algo que você lembrou e que te atrapalhou. Sei lá, agora é uma hora da tarde e de repente eu lembrei que às cinco da tarde eu tenho médico e eu não quero esquecer. Então, anota aqui, anota, médico às 17 horas. Combinado? Porque se você ficar se esforçando para não esquecer, você estará ao mesmo tempo com dois espaços da sua memória ocupada. Aquele espaço da aprendizagem que você está estudando e um espacinho que te deixa lá uma certa preocupação a respeito do seu compromisso com o médico às 17 horas da tarde. Então, o que você faz? Tira isso da sua cabeça e anota no lugar visível. Põe no papelzinho aqui 17 horas, médico. Então, você sabe que você não vai mais esquecer o que você já anotou. Você não vai depender única e exclusivamente da sua memória. Tá bem? Então, esses dois tipos de anotação podem te ajudar a manter o foco também. Algum tempo atrás, ser multitarefa parece que era um elogio, parece que era uma grande capacidade, uma grande habilidade. Mas não, se descobriu que ser multitarefa não funciona, porque não existe isso de multitarefa. O seu cérebro nunca consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Você sempre faz uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. Se você acha que está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, na verdade você só está fazendo uma coisa depois da outra. E sempre que realizar multitarefas, você na verdade está fazendo uma pausa, pulando de uma coisa para a outra. Então, o sujeito multitarefa, na verdade, é um sujeito com uma produtividade inferior. Por que isso? Por quê? Porque as tarefas que são mais bem realizadas são aquelas feitas focadas, de forma concentrada. Então, concentre-se numa tarefa. Se você quer estudar, estudar com o Facebook ligado, YouTube ligado, televisão ligada, cuidando de uma criança, cuidando do cachorro, cuidando de alguém, esse seu estudo vai ficar prejudicado. Quanto mais focado você estiver, melhor será o seu estudo. Olha só aqui esse exemplo. Tarefa 1, estudar. Tarefa 2, responder WhatsApp. Tarefa 3, TV ligada. Tarefa 4, também estou esperando alguém. Enquanto eu estudo, estou esperando alguém. Tarefa 5, mas também estou conversando com não sei quem. Tarefa 6, o Facebook ligado. Então, o cara multi-tarefas, ele é muito ocupado. Ele parece que é muito ocupado. Mas ele é pouco produtivo e ele gasta mais tempo para fazer as suas coisas. Então, esse negócio não vira. Não vira. A ideia é que você faça uma coisa de cada vez. Se você está estudando, está no WhatsApp, está vendo TV, esperando alguém, conversando com alguém no Facebook, tudo ao mesmo tempo, quando você passar de uma tarefa para outra, você vai ter que mudar o seu objetivo, o seu cérebro vai ter que arquivar as regras antigas, depois vai ter que ativar as regras novas. Então, olha só. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Então, tudo isso aqui, mudança de objetivos, arquivo das regras, ativação das novas regras. Você faz isso a cada mudança. E isso te cansa. Só que isso não ocorre de forma cíclica, tão redondinho assim. Na verdade, isso ocorre de forma caótica. Cada seta dessa é uma mudança. De repente você veio para cá, daqui você veio para cá, daqui você veio para cá. E todas essas mudanças acontecendo quase que imediatamente no seu cérebro. Isso deixa você mais desatento e mais distraído. E o seu esforço é muito maior, o tempo gasto é muito maior. É por isso que ao estudar você tem que falar assim, eu vou estudar e só vou estudar, eu não vou fazer mais nada. Você tem que desligar o mundo que está ao seu redor. Pessoas mais jovens conseguem mudar de tarefas com mais facilidade e com mais rapidez. Mas isso não é uma grande vantagem, porque apesar de conseguir mudar com mais rapidez, ela ainda assim está se desgastando mais, ainda assim está gastando mais tempo, ainda assim ela está distraída. Agora, as pessoas em torno dos 40 anos, elas demoram mais tempo para mudar de tarefas. Então isso aqui é o que está na raiz da pergunta que muitos alunos me fazem. Professor, professor, eu estudo uma disciplina só por dia ou eu estudo várias disciplinas por dia? Se você tem que estudar 10 disciplinas por dia, você vai ter muita mudança de objetivos, muita ativação e desativação de regras. Seu cérebro vai gastar muita energia com isso. Então, quanto menor o número de disciplinas que você puder estudar num dia, melhor. Você reúne todo o material de uma única disciplina, reúne os livros, reúne os cadernos, as suas anotações de uma única disciplina, ou de duas ou três disciplinas no máximo. Porque se você tiver que mudar de disciplina 10 vezes por dia, nossa, você vai gastar muito tempo com essas mudanças e o seu cérebro vai ficar cada vez mais cansado. Ser multitarefa consome muita energia. Além disso, provoca muitas distrações e adia a carga de serotonina, que é a substância que faz com que você sinta a satisfação pela conclusão de algo que você estava fazendo. Ou seja, se você fala assim, eu vou cumprir essa tarefa hoje e você consegue acabar essa tarefa hoje, você tem um certo sentimento de satisfação pelo dever cumprido. Essa satisfação provém da descarga de uma substância chamada serotonina. Se você pica todas as suas tarefas em partes minúsculas, o que vai acontecer é que essa satisfação pela conclusão vai demorar muito mais. E você vai ficar mais entediado e mais cansado. Então, tente, tente trabalhar com blocos que possam ter o seu início e o seu término no mesmo período de estudo. Quando eu digo blocos, é pelo menos um capítulo. Então, hoje eu vou estudar um capítulo. Nada de começar um capítulo hoje e acabar semana que vem. Fica muito dividido. Então, tente começar um capítulo hoje, acabar o capítulo hoje. Ou então, dentro desse capítulo, tente pelo menos acabar um subcapítulo ou um tema desse capítulo. Tá bom? Vamos lá. Uma tarefa de cada vez. Ao contrário do multitarefas, é uma tarefa de cada vez. Lembram, antes aqui você tinha um círculo, agora você tem uma linha. Então, primeiro, vou estudar. Depois, eu vou ver as minhas mensagens do WhatsApp, do Messenger. Não tem problema. Depois, eu vou conversar com alguém. Depois, eu vou pro Facebook. Pronto, acabou. Eu não vou ficar indo pra lá e pra cá, misturando uma coisa com a outra. Dessa forma, você aprende mais em menos tempo, gastando menos energia. Olha que fórmula maravilhosa. Você aprende mais, gastando menos tempo e despendendo menos energia. É tudo que você precisa, não é? Estudando. Uma tarefa de cada vez é a melhor solução de todas. Tarefas simples não devem ser interrompidas. Tarefas simples não devem ser interrompidas. Crie obstáculos para você não ser interrompido. Sobretudo quando se trata de outras pessoas que podem interromper o seu estudo. Se for interrompido, tente reverter e se proteger. Meu amigo, agora eu estou ocupado. Não se trata de ser arrogante. Trata-se simplesmente de se proteger e de não viver na agenda do outro. Olha, agora eu estou ocupado, daqui a pouco eu te atendo. Tudo bem? Se não for tirar o pai da forca, tudo bem. Daqui a pouco eu te atendo. Se tiver que sair para continuar a tarefa depois, anote onde parou. Se não tiver jeito e você tiver que de fato interromper, então só um instantezinho. Deixa eu anotar aqui onde eu parei. Por quê? Porque na hora que você for voltar, na hora que você voltar, você vai saber exatamente onde você parou, caso você tenha anotado. Porque se de repente alguém entra aqui, me interrompe e a minha atenção vai com ele, na hora que eu voltar, eu vou me perguntar assim, puxa vida, onde que eu parei aquela hora? Onde que eu parei? Então, se você for de fato interrompido e não tiver jeito, só um instante, deixa eu anotar onde eu parei. Para que eu consiga, quando retornar, começar de novo do lugar onde eu parei. Tarefa 1, tarefas inconclusas ocupam a sua mente. Tarefas terminadas desocupam a mente e geram satisfação. Então, se você começou a fazer uma coisa e essa coisa está inconclusa, está inacabada, ela vai ficar ali, puxa vida, eu não acabei aqui, eu não acabei aqui. Parece que o seu cérebro é treinado para ficar te avisando, avisando que aquilo lá você ainda não acabou. E, ao contrário, se você termina uma tarefa, você tem um certo sentimento de satisfação. Então, se você está estudando e falta só um pedacinho para acabar o capítulo, cara, acaba, acaba, faz uma forcinha a mais, acaba. Tente fazer os seus intervalos após a conclusão de determinadas tarefas. Tente, ao máximo, ao máximo, não deixar as tarefas inconclusas. Não deixar as coisas sem ser acabadas. Porque isso vai ficar ocupando a sua mente e isso vai prejudicar a sua concentração e o seu foco. Terminar a tarefa é saudável. Gera satisfação, gera serotonina e gera endorfina, que são duas substâncias que causam felicidade, que causam esse sentimento de satisfação. Muito bem, agora acabou de estudar? Agora você vai lá para as suas mensagens, leia todas de uma vez só. Veja se tem que responder alguma e responda aquelas que forem importantes e necessárias. Acabou. Ninguém vai morrer porque você deixou de responder 5 minutos atrás. Você estudou, parou de estudar, acabou o seu período de estudo, agora você responde as mensagens. Faz um bloquinho de tempo e responde todas de uma vez só. Se depois você for estudar e chega mais alguma mensagem, essa mensagem você vai responder em outro momento. E assim você faz as coisas concentradas. A mesma coisa com as conversas. Bom, agora que eu já estudei, agora que eu já respondi as mensagens, agora eu posso conversar com fulano, com beltrano ou com ciclano. Depois, quando tiver sobrando tempo, aí você vai para o Facebook. Tá bom? Porque é muito pouco provável que você trabalhe com o Facebook, que você ganhe dinheiro com o Facebook. Pouco provável. Então, o Facebook você deixa para o fim do seu dia, depois que você estiver cansado. Veja só, não faz sentido você ocupar o seu dia com o Facebook na hora que você tem mais energia para estudar. Não é? Imagine que você acordou agora cedo, você está com energia e tal. Você vai mexer no Facebook? Não. Deixa o Facebook para a hora que você estiver cansado. Deixa o Facebook para a hora que você estiver distraído. Deixa o Facebook para a hora do seu intervalo. Não vai ocupar o seu tempo com o Facebook na hora que você tem mais pique para estudar. Combinado assim? Vamos lá. Tá aí, estamos falando de Facebook, estamos falando de internet. Diferentemente do livro, que sempre chega ao fim, a internet não tem a última página. Então, é você que precisa ter o autocontrole. Tá bom? Aqui não tem jeito. Mas, se você acha que você não consegue mesmo falar assim, não, só vou ficar 15 minutos na internet, só vou ficar 15 minutos no Facebook, tem alguns aplicativos que é fácil você procurar pela internet, tá? Aplicativos que bloqueiam o próprio uso da internet. Eu, durante um tempo, usava um aplicativo que bloqueava o Facebook até 15 minutos. Então, eu achava que eu estava gastando muito tempo no Facebook, então, eu instalei um aplicativo e eu só podia passar, no máximo, 15 minutos por dia no Facebook. Estava 15 minutos e ele me avisava assim, ó. Faltam agora dois minutos. Falta agora um minuto. É que ficava, 59, 58, 57, até que chegava nos 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Bem, fechava o Facebook. Acabou. E agora para eu ouvir o Facebook? Só no outro dia. Só no outro dia. Enfim, é uma série de aplicativos que podem te ajudar no seu autocontrole ou no controle do seu tempo na internet e no computador, tá bom? Basta procurar no Google lá, bloqueador de Facebook, bloqueador de sites, às vezes o seu problema não é o Facebook, às vezes o seu problema é notícias, são esportes, tá bem? É só você detectar quais são os sites que você gasta mais tempo ou tempo demais, aí você faz a configuração e o uso daquele site fica sendo permitido apenas por alguns minutos por dia. Muito bem. Agora, se você estiver muito agitado, e isso também não é incomum, ou seja, é muito comum você vem da rua, chega do trabalho, chega cansado, chega agitado, e aí você tem que chegar e sentar e estudar. Você tá pilhado, tá agitado e tem ali que relaxar. Como que você faz? Como que você faz pra diminuir a carga de adrenalina? Então vamos falar de algumas orientações aqui que podem ajudar assim de forma muito rápida e muito prática. Uma música calma. Se você está muito agitado, ouça uma música calma, ouça a música mais calma que você puder ouvir pra que você consiga diminuir a sua agitação e começar a estudar. Não adianta começar a estudar agitado, nervoso, irritado. Não adianta, não adianta. Você tem que estar no estado de espírito adequado, você tem que estar com a sua mente adequada, você tem que estar com a sua dose de adrenalina ali, com a quantidade adequada no seu sangue. Então, você vai ouvir uma música calma, e essa música vai te acalmar, vai te acalmar, vai reduzir um pouco do seu estresse. Quando você perceber que você está um pouco mais tranquilo, aí você começa a estudar, tá bom? Não comece a estudar agitado, não comece, porque vai ser tempo perdido. De novo, estamos aqui na nossa escala hipotética. Se você está aqui desanimado, você ouve uma música um pouco mais agitada pra você chegar aqui. Se você está muito agitado, você ouve uma música mais calma pra você chegar aqui no centro. Muito simples, muito simples. O importante é você perceber, você perceber em que grau dessa escala hipotética, de 0 a 10, quão agitado você está. Ah, estou 1, 2, então você está pouco agitado, está entediado. 3, 4, 5, 6, 7, beleza, está dentro de uma zona mais adequada. 8, 9, 10, está pilhado, aí não dá pra estudar. Também não dá pra estudar. Então, dependendo da sua situação, se você percebe que você está nervoso, agitado ainda, você faça um intervalo relaxante, toma um chá, toma um chocolate, não sei o que você pode tomar, né? Come um sanduíche, come uma fruta, então faça um intervalo relaxante, ouvindo música, comendo alguma coisa. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto